Ele está lendo Vai caralho, dá um salve, levanta Vai cabestudo, levanta show pro aí Ele é seco ou não será? Caralho, está seco, está perdido, não é possível não Olha o Pedro, olha o Pedro aqui Ah, ele está falando com o Pedro O Pedro está ali Xoprói, Xoprói Pira, manda ele pira, pira Pira a fuceta Oxi, Xoprói Eu vou te dar uma porradão sem não virar Então vai ver, vai comer seu fudinho Xoprói Oi Xoprói Aê porra Ah, moleque Porra, agora ele ouviu É o vinho, não é? É o vinho, é o vinho É o vinho, é o vinho Caraca, bagulho muito foda na tropa, olha É o vinho, é o vinho É o vinho, é o vinho 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 Se filmar nós Nós vai dar um cheirinho Nós vai dar um cheirinho É, ué Ué Se ele filmar Está parecendo louco Ué, está parecendo um velho Está muito estranho Tu está pedindo para ver minha pistola Tu já quer dormir comigo E agora tu está pedindo para dar beijo Tu está muito estranho, cabelo Tu está muito estranho Mano, cadê? Ele está com ponto, ponto Trova, não está para ver, ó Está vendo ali, ó Miami Ele não está mostrando o nome Eu quero ver quanto ele está com ponto, mano Deixa eu ver Cadê ele? Aqui, ó Aí, ó Cadê? Não está para ver quanto ele está com ponto, mano? Tchau Tchau Luz Tchau